Música Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana E hoje voltaremos para o Oriente onde eu contarei a história do Theodosio II Ele que é filho do Arcádio e que acabou assumindo ainda muito novo o Império Claro, como teve vários regentes, muitas situações aconteceram aí no seu Império Mas antes de eu começar a contar a história dele, não esqueça de dar um tapote nesse like Compartilha com seus amigos, que isso ajuda demais o canal E vocês que são novos, sejam bem-vindos Aqui eu falo sobre história antiga, tem várias civilizações, dá uma olhada aí nas playlists E tem aí Grécia, tem as playlists do Império Pártida, tem os vídeos especiais Aqui a cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial Nossa próxima meta agora é de 525 inscritos Então no sábado eu estarei trazendo mais um vídeo especial E também me sigam lá no Instagram, onde eu posto muitas coisas a respeito do canal Tem também aí meu quadro que é o Curta com Zelota Onde eu faço análise aqui dos vídeos e algumas informações a mais E tem muito conteúdo interessante que eu tenho postado lá também, beleza? E também quem não tem Instagram, me segue lá no Facebook também Que eu posto os links dos vídeos e os vídeos do Curta com Zelota também vão para lá, beleza? Então vídeos aqui todas as quartas às 19h e sábado às 13h Então fica ligado aí, se o YouTube não te notificar já tem horário certo E se liga lá também no Instagram Então vamos lá começar aqui com o Teodósio II E assim como todos os últimos imperadores que eu falei aqui Começam com o nome de Flávio Flávio Teodósio II E também tem um apelidozinho dele aí Que era Flávio Teodósio o Taquígrafo Bom, eu não descobri por que esse taquígrafo Mas enfim, tem esse apelido aí Bom, então ele vai ser imperador durante o período Eu vou dar aqui a contagem geral de tudo, beleza? De 402 a 450 Então está contando aqui desde quando ele se tornou co-imperador Com o pai dele, Acábio Até o final do império dele em 450 Como ele estava já como imperador solo Então é o seguinte Ele nasceu no dia 10 de abril de 401 em Constantinopla Então o Teodósio II era filho do Arcádio Como eu falei E da Aelia Eudóxia Coisa que eu contei alguns vídeos atrás E tem um vídeo aí do Arcádio Deixa o card aqui em cima Pra você dar uma olhada lá Que é uma sequência Essa aqui é sequência direta daquele vídeo Mas claro, tem relações também com o vídeo do Honório Os vídeos do Honório Foram dois Então essa esposa do Arcádio Aelia Eudóxia Ela tinha uma história interessante Que era filha de um general Que era Franco Ele se chamava também Flávio Flávio Balto E esse general Franco Ele consegue entrar no exército Se tornando comandante do exército romano Na época do império de Graciano Aquele que foi o filho do Valentiniano O grande Valentiniano Que tem história aí Essas duas dinastias Tem uma similaridade muito grande Entre esses fatores que aconteceram aqui Eu vou deixar pra falar no final do vídeo Pra não esticar demais Principalmente essa parte aqui Que é da introdução Então ele era Franco E entrou no exército Técnico do Graciano E depois se torna cônsul Em 385 Alguns historiadores Até falam que O Teodóxia Teodóxia II Apesar da mãe dele Ter origem franca Origem bárbara Ele não perdeu o pedigree romano Apesar de que eu vejo Que todos esses imperadores Que passaram por aqui Vão sofrer dessa mesma questão De Terem assumido muitos jovens E acabaram Não tendo Total controle Do império Bom, então ele vai se tornar Coimperador Do Arcádio Do Arcádio Em 402 Então ele Ainda não tinha Nem sequer Um ano de idade E isso Vai torná-lo O imperador Mais jovem Da história Do Império Romano Quer dizer Quem seria Imperador Com menos de um ano de idade Foi O Teodóxia II E aí Com a morte do Arcádio Em 408 O Teodóxia II Tinha apenas 7 anos de idade Lembrando que ele Era o caçula Do Arcádio E da Aelia Eudoxia Eles tiveram aí 4 filhas Foram 3 mulheres E o caçula Que foi o Teodóxia II Então O O Teodóxia II Ele vai Ser o imperador Mas claro Que ele não iria Governar com 7 anos de idade Então a gente Vai ter a figura Do Antêmio Que era O prefeito Pretoriano Que vai ficar Responsável Pela regência Durante a regência Do Antêmio Ele vai ordenar A construção Das muralhas Teodosianas Essas muralhas Que vão proteger A cidade De Constantinopla E que durarão Muito tempo Elas ainda estão De pé Nos dias de hoje Mas Nenhuma civilização Conseguiu Trapassar Estas muralhas Por mais De mil anos Isso só vai acontecer No ano De 1453 Com o império Turco-Otomano Que consegue Destruir As muralhas De Constantinopla As muralhas Teodosianas E isso acontece Mais de mil anos Depois Vocês verem Quanto era Resistente Essa muralha Então O Antêmio Ele depois Ele não vai ser Mais citado Na história Esse vai ser O feito dele Mais Considerável Durante a sua regência Então Ele vai sumir Da história E não se sabe O que aconteceu Com ele Se ele foi demitido Ou se ele fez Alguma coisa Alguma besteira E foi executado Ou se ele foi Assassinado Ou teve a morte Natural Mas enfim O Teodosio II Ele foi educado Por um eunuco Chamado Antíoco Esse que O educou Em grego Em latim Também Na retórica Na gramática E também Equitação Esgrima Arco e flecha Então ele teve Aulas de várias Coisas diferentes E ele foi realmente Preparado Para ser Um grande Imperador Mas será Que ele foi? Vamos saber Mais na frente Então durante Ainda na época Em que o Antêmio Era o regente Do Teodosio Havia Uma tensão Grande Entre O lado do ocidente E o lado do oriente Do império Apesar que os dois Eram totalmente Independentes Não tinha mais Aquela relação De Obrigatoriedade Com os dois lados Mas havia Uma certa A ajuda Mútua Principalmente O lado do oriente Ajudava muito mais O lado do ocidente E essa tensão Ela se caracterizava Mais pela relação Entre a corte De Constantinopla E a classe senatorial Da velha Roma Da velha Roma Aquele velho estilo Senatorial romano E não combinava Com a nova política A nova visão Que tinha Na Constantinopla Principalmente Porque o lado do oriente Era muito mais Cristão Do que o lado Do ocidente Que ainda Permanecia Uma resistência Do paganismo Então o Antemio Ele tinha Também Uma política Antigermânica E ele Tinha mais Intervenções Nos assuntos Do ocidente E ele batia De frente Justamente Com quem Com o Estilicão Que era O regente Lá do ocidente E que foi Por muito tempo Ali O braço direito Do Honório Como nós vimos No vídeo Que eu fiz Sobre o Honório Quem não assistiu Dá uma chegada A Icardi Ali em cima Então O Estilicão Era o poder Por trás Do trono Do Honório Pelo menos No começo Até a queda Dele E aí depois Da queda Do Estilicão Em 408 Vai haver Essa aproximação Entre Constantinopla E Ravena Para quem não Recorda Que quem não Viu os vídeos Anteriores Ravena Já era capital Do Império Romano Já há algum tempo Desde a época Do Honório E aí aconteceu O seguinte Houveram aí Depois da saída Do Antêmio Por razões desconhecidas Em 414 Pucéria Que era a irmã Mais velha Do Theodos II Ela acaba Se tornando Augusta Seria ali A imperatriz E também A tutora Do Theodos II Porque Theodos II Ainda era Um pré-adolescente Então ela Que acaba Assumindo ali O trono Do lado oriental A Pucéria Como eu havia Mencionado Lá no vídeo Do Arcade Quando eu falei Sobre os filhos Que o Arcade Teve Ela tinha Feito Um voto De castidade Perpétuo E ela E ela E ela Era cristã Ortodoxa Então vai ter Uma questão Durante essa regência Dela Que vai acontecer Perseguições As outras As outras igrejas E Pátia Isso aconteceu Se casando Se casando Teodosia Vai influenciá-lo E também Vai ter Uma outra mulher Que vai chegar Na história Que vai influenciá-lo Mas não é Um amante Não Bom Então o casal Teve três filhos No caso aí Todos os filhos deles Nenhum sobreviveu A não ser A mais velha Que chegou A idade adulta E ela se chamava Licínia Eudócia E essa vai vir A se casar Com dois imperadores Com o Valentiniano Terceiro Eu contei a história dele Que estará chegando aqui Em Constantinopla Ainda criança E o Petrônio Máximo E eram dois Que se tornaram imperadores Do lado ocidental Do império Então com relação Ao governo Do Teodócio II Houveram vários problemas Com relação A invasões Dos bárbaros Então Houve o primeiro Uma tentativa De acabar Com essas ameaças Persas E com os homens Primeiro houve Um acordo de paz Com os Sassandas Que já havia Feito um ensaio Desde a época Do Arcádio Que ele escolheu O rei Sassanda O Chá Sassanda Para ser um dos tutores Do Teodócio II Então ali já havia O início De uma conversa Com relação A esse período de paz Mas vai acontecer Essa paz Que vai ser Até duradoura Que vai ser conhecida Como a paz Dos 100 anos E aí O Teodócio II Tentou ali também Ajudar O Honório Com aquelas questões Dos vândalos E tal Mas não conseguiu Ajudar ali Com o seu O apoio O suporte militar Que ele iria mandar Lá para o Ocidente Agora vamos Para uma situação Que ficou Em aberto Do vídeo anterior Que eu encerrei aqui A história do Honório Que foi João O Usupador Fazendo um breve resumo Do que aconteceu Ali naquela história Que o Honório Ele havia Desde Não tinha tido Filhos Como eu contei a história Ele casou Com duas filhas Do Estilicão Não teve filho Com nenhuma Das duas As duas Também morreram Castas E com isso Ele não teve herdeiros Ele havia escolhido O seu sobrinho Que era O Valentiniano III Mas aí Houve uma briga dele Com a irmã dele Que era Placídia Que acaba Indo para Constantinopla Onde vai Pedir abrigo Ao Teodócio II E vai ficar por lá Então com isso O trono Ficou vago Então vai surgir Esse nome E é João O Usupador Houve a morte Do Honório Mas O Teodócio II Ele demorou um tempo Para anunciar A morte Do seu tio E durante essa demora Esse tempo O acidente Não ia ficar Esperando Para que aparecesse Um outro imperador O nome da vez Seria Valentiniano III Mas era muito criança Não estava lá Estava em Constantinopla Então o trono Ficou vago Até que esse João Ele é Coroado Com o imperador Por quem Pelos antigos Funcionários Do Honório Então olha a situação Claro que vai ter ali Uma conivência Com o Senado Então ele era Considerado Um cara bondoso Ele era tolerante Com as outras religiões Com as Vertentes Do cristianismo E isso era Totalmente O contrário Que acontecia Com a dinastia Teodosiana Que era ortodoxa Então quem não fosse Cristão Ortodoxo Seria perseguido E principalmente Quem fosse pagões Etc Como a gente Estava vendo ali Com a pulquéria Lá em Constantinopla E o João Ele era Simplesmente Um funcionário Administrativo Mas viam ele Como um potencial Administrador Que seria Um grande imperador Então Durante esse Rápido Governo dele Que eu comentei Com vocês No vídeo passado Que foram apenas Dois anos De governo Ele vai ter Alguns problemas Como aconteceu O assassinato Do pretor da Galha Pelos Próprios soldados Que estavam Estacionados lá E depois O corte De fornecimento De grãos Que vinham Da África Que era Chamada A diocese Da África Essa diocese Ela seria A junção De várias Províncias Africanas Que eram Administradas No caso Governadas Pelo Conde Bonifácio Então ele Como se opôs A entrada Do João A nomeação Do João Como imperador Ele cortou Esse fornecimento De grãos Então ficou Esses problemas Parece que ele Até mandou Um exército Para ir para lá E não conseguiu Resolver Coisa para ele Não ficou fácil Então Quando ele foi Aclamado Como imperador Foram realizados Jogos Comemorativos Vocês lembram Que Honoro Ele havia Proibido A luta Entre gladiadores Mas isso Foi Restituído Pelo João E aí Esses jogos Acabaram sendo Financiados Por uma família Que era uma família Chamada de Anícia E essa família Era uma família Plebeia Eram plebeus Mas que tinham Dinheiro Então eles Estavam financiando Esse governo Do João O Império Do João Que se instalou Lá em Ravena Que era a mesma Sede Do governo Do Honório E aí O João Como houve aquela Demora Do Teodósio Não se meteu Não se entrometeu Nos assuntos Do ocidente Ele achou Que as coisas Estariam bem Entre os dois E que o Teodósio Segundo Iria aceitar Tranquilamente Que o João Ficasse lá No ocidente E que tudo Ficaria Uma boa Mas aí Aconteceu o seguinte Valentiniano III Já estava lá Na cidade De Constantinopla No caso A mãe dele Já chegar lá No Teodósio II E vai falar Bota o meu filho Aí para ser O seu Augusto César Para ser o César E tal E aí Ele coloca O garoto Como César E depois O intitula Como Augusto E aí Foi que o João Percebe Que a situação Não era Como ele estava Esperando Ou como ele gostaria Que fosse Então Haveria uma guerra Porque O garoto Havia sido Agora nomeado Como o imperador E aí Vamos ter que Ter essa guerra E aí Em 424 O João Ele tem um rapaz Que está muito Próximo dele Que é um rapaz Que promissor Jovem promissor Que havia passado Por algumas situações Na vida E que Ele acabou Sendo muito importante Para o João Que era o Flávio Aécio Então ele mandou Esse rapaz Pedir reforços Ajuda aos homens Para essa Luta aí Então a história Desse rapaz Esse Flávio Aécio É uma história Muito interessante Foi o seguinte Ele era filho De um mestre Da cavalaria Chamada Gaudêncio Que mandou ele Quando ainda era Criança Como refém Para os visigodos Existia uma certa Tradição Naquela época De que Havia uma troca De reféns Quando se estava Em guerra Com outro povo Então ele Se enviava Um refém De um lado E o outro lado No caso Os visigodos Mandavam um refém Para os romanos Então a intenção Era que esses reféns Fossem muito bem tratados Então esse rapaz O Flávio Aécio Ele vai ser Bem tratado lá Pelos visigodos Na época do Alarico I Vai conviver com eles E vai acabar Aprendendo mais Sobre a cultura As estratégias de guerra Que os visigodos tinham Então era uma estratégia Que os romanos Tinham de colocar lá Como rapaz Como refém Mas também Estando ali Infiltrado E aprendendo Todas as estratégias Dos visigodos E depois que ele Estava com os visigodos Que ele retorna Para Roma Ele é viado Também agora Dessa vez Para conviver Com os hunos Onde ele vai ter Essa convivência Com os hunos Vai acabar Fazendo amizade Com os hunos Vai ter uma Ótima relação E isso vai Colocá-lo no status Que ele era Simplesmente ali O governador Do palácio Do império Do João Então colocou ele Numa situação De ter vivido Essa experiência Inclusive na época Dos hunos Que ele ficou com os hunos O líder dos hunos Era o Higuila E aí ele Acaba depois Retornando novamente Para Roma E já tinha ali Essas relações Com os hunos O que fez com que ele Pudesse ter essa liberdade De ir até lá Pedir reforço A os hunos Para essa luta Dos romanos ocidentais Do usurpador João Contra o Theodosio II No oriente E aí acontece o seguinte Acontece Uma situação Que era De que O Theodosio II No caso Aqueles que Estavam Mandando No lugar dele Já que O Theodosio II Também era outro Fazia praticamente nada Mas esse poemão Fez algumas coisas Diferente A Lei do Honório Um rapaz Chamado Aspa Ele era um patrício E Ele era Alano Mas ele Fazia parte ali Do exército Do lado do oriente Ele era o mestre Dos soldados E aí ele foi fazer Aquela inspeção No território inimigo Foi lá Até Ravena Para ver como estava A situação Seria tipo um batedor Então ele chegou lá E acabou Sendo Capturado De um pântano Que cercava A cidade de Ravena E aí O pai dele Chamava-se Ardabúlio Ele acaba Intervindo ali E consegue Convencer O exército Do João A traí-lo A trair o João Não sabe exatamente Que tipo de conversa Foi essa Ou se ele ofereceu Algum tipo de dinheiro Mas o que se sabe Que é certo É que Ravena Caiu com apenas Um ataque Então essa luta Foi muito rápida O que aconteceu Foi que Em 425 O João Foi preso E ele vai ser Levado para Aquileia Onde lá Ele vai passar Por várias humilhações Bom A primeira delas Ele vai ter A sua mão direita Amputada Ele vai ser colocado Em cima De um jumento E esse jumento Estará andando ali No hipódromo Onde ele será Passará por um desfile No hipódromo Onde lá ele vai ser Insultado Vaiado E pessoas arremessavam Coisas No João E depois De toda essa humilhação Ele foi Executado E aí Dias depois Dessa execução Dizem até que foram 3 dias depois Da execução Do João O Aécio Chegou lá Com um enorme Exército Uno Para a batalha Que já havia sido Decidida E aí Aconteceu Um grande problema Que foi Para a Placídia Que estava ali Governando Teve que negociar Lá com os Unos Que foi o seguinte De fazer Um pagamento Para os Unos Esquecerem Essa guerra Deixa para lá E tal E o Aécio Que foi lá Buscar Os Onos Ia ganhar Um cargo De mestre Do exército Lá do Ocidente Ficaria lá No ocidente Esse também Vai ter Umas influências Fortes Tanto no ocidente Como no oriente No caso A Placídia Que era mãe Do Valentiniano Terceiro Então ela ficou Lá Responsável Lá pelo Lado do ocidente Enquanto o filho Dela era criança Inclusive O Aspa É que vai ter Essa função De fazer A escolta Do retorno Da Placídia Com o Valentiniano Terceiro Para Ravena Agora Essa situação Dos Unos Vai se tornar Um esquema Muito lucrativo Para os Unos E foi o seguinte Primeiro O acordado Que Placídia Fez Com os Unos Seria Do pagamento De 350 Libras Em ouro Libras Não a moeda Inglesa Mas Em termos De peso Certo Então Depois da ascensão De Atila E Bleda Que eram os irmãos Unos Atila O poderoso Atila O flagelo De Deus Eles pediram Um aumento Então subiu De 350 Para 700 Libras Em 433 E aí Os dois irmãos Atila e Bleda Eles passaram A extorquir Os romanos A pedir cada vez Mais dinheiro Se tem mais ouro Eles podem nos dar mais Se eles não derem mais A gente ataca E aí ficou Nessa extorsão E aí Em 443 Eles derrotaram Dois exércitos romanos E aí O pagamento Subiu Para 2.116 Libras E aí Mesmo assim Eles chegam Até Atacar Em 447 Eles devastam Os Balcãs E chegam Até As portas As muralhas De Constantinopla E aí A coisa ficou Muito difícil Para os romanos Que tiveram Que ficar Pagando Esse dinheiro Para os Unos Então Os Unos Chegam até Constantinopla E ameaçam Invadir Constantinopla Mas A muralha Resistiu Mas Não termina Por aqui A história Dos Unos Não Vai ter Mais coisas Que vão acontecer Lá no lado Do ocidente Agora Uma das coisas Que aconteceram Durante O governo Alguns atos Do Teodosio Em 425 Ele vai Construir Fundar O Pandidactérium Pandidactérium Que seria Um esboço De uma primeira Universidade Que é construída Em Constantinopla Em 425 Essa universidade Ficaria Vizinha Ao palácio De Constantinopla Então Essa Não Era oficialmente Uma universidade Mas ela Vai Inspirar A construção De universidades Na idade média Mas ela Seria Um tipo De escola Praticamente Uma universidade Então Também vai ter O código De Teodosio O código Teodosiano Que vai ser Uma compilação Dos direitos Romanos Que foram Feitos Até Aquele momento Então Esses códigos Também vão Inspirar O código De Justiniano Que vai ser Feito 100 anos Depois Desse código Do Teodosiano Então vai haver Um período De estudo De análise E de juntar Todos os códigos Das leis Romanas Durante 429 E até O ano De 438 Quando vai ser Promulgado Esse código Teodosiano Agora com relação Ao fim Do Teodosio II Ele vem A morrer No ano De 450 O dia 28 De julho De 450 Então ele havia Ilo para uma caça E acabou Caindo do cavalo E ele acabou Com essa queda Sofrando ali Lesões Sérias Que levaram ele Ao falecimento No mesmo dia Que ele caiu Do cavalo Existe uma história De que ele havia Indicado O general Marciano Como seu Sucessor Já que aí O Teodosio II Ele Como vocês sabem Só teve Uma filha Pelo menos Franca Que chegou A idade adulta Então Dizem que O Marciano Havia sido Indicado Pelo Aspa E não Pelo Teodosio II O próprio Teodosio II Recebeu Essa indicação Do Aspa Para colocar O Marciano Como o novo Sucessor O futuro Imperador Já que o Teodosio II Não tinha filhos E esse Aspa Ele era Também De origem Bárbara Então ele Não poderia Ele mesmo Assumir Então ele teria que Colocar alguém Para ele controlar Como já vimos Casos aí Anteriormente Com os outros Imperadores E aí o Marciano Foi coroado Trinta dias Após a morte Do Teodosio II E por sinal Morreu com Quarenta e nove anos E aí Ele casou-se Também com Pucéria Que era a irmã Do Teodosio II Irmã mais velha Só que aí Só que aí Ela mesmo Casada Manteve Os votos De castidade Como é que ficou isso A gente vai saber Só depois Então o Teodosio II Ele até poderia Ter sido Um bom Imperador Mas ele governou Durante esse período Turbulento E tal E que exigia Sempre a presença De uma pessoa Enérgica E como outros Imperadores Que nós vimos Ali Da dinastia Valentiniana E aqui dentro Da própria dinastia Teodosiana Também Imperadores Que assumem Muitos jovens Acabam ali Sendo influenciados Por várias pessoas E não tem Moral Ou poder De decisão De tomar A frente das coisas Então estarem sempre Sendo ali Influenciados Por outras pessoas Então esse foi o problema Grande problema Dessas últimas duas E nas tias Inclusive vou falar mais Sobre isso No vídeo Lá no Curta com Zelota Que eu devo estar postando Acho que amanhã Mas enfim Hoje também teve Postei lá No Curta com Zelota Bom, espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido E Veja aí Minhas sugestões Para temas Para os vídeos especiais Estarei trazendo Mais um vídeo especial Neste próximo sábado Vídeo da meta Dos 475 inscritos E aí Também vou anunciar Lá no Instagram Qual vai ser a civilização Que eu trarei para vocês Então vou ficar por aqui Um abraço Zelota Até sábado Falou pessoal E aí Tchau Tchau Tchau